O Amor Faz gozar e faz sofrer Coração que tá carente Se apaixona sem saber Se entrega e bandeja pro destino Coração vira menino, não tem medo de sonhar Mergulha de cabeça nesse jogo Põe até a mão no fogo sem ter medo de queimar Mistura prazer com a dor Sorriso com água de amor Saudade, solidão e fazer dor O peito tem sempre razão Quem pensa é o coração No mundo, ninguém pode viver só O amor quando chega na vida da gente Faz gozar e faz sofrer Coração que tá carente Se apaixona sem saber O amor quando chega na vida da gente Faz gozar e faz sofrer Coração que tá carente Se apaixona sem saber Se entrega e bandeja pro destino Coração vira menino, não tem medo de sonhar Mergulha de cabeça nesse jogo Põe até a mão no fogo sem ter medo de queimar Mistura prazer com a dor Sorriso com água de amor Saudade, solidão e fazer dor O peito tem sempre razão Quem pensa é o coração No mundo, ninguém pode viver só Música 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 Legenda Adriana Zanotto